Passamos agora a um momento importante, vamos falar com o Presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, que está connosco. Senhor Presidente, boa tarde. Muito boa tarde. Chegou o dia, as festas estão na rua, as pessoas estão na rua, a Moita está a mexer, é bom ver o Conselho assim? Sim, é muito bom ver o Conselho assim, é muito bom ver as pessoas a circular, a alegria que existe. Na prática, chegámos àquele que é o dia mais aguardado pelas pessoas do Conselho da Moita, que é o dia do início das festas de setembro, em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem. E espero que sejam 10 dias de muita alegria, muita boa disposição, com fraternização, e que tudo corra bem, tanto para aqueles que cá moram, como para aqueles que aqui visitam, que seja um momento para criar laços e boas recordações. Este é um ponto muito importante, não é? Que é, já no ano passado, o Executivo fez questão de ter muita atenção à segurança, este ano a segurança está redobrada, queremos uma festa, mas queremos uma festa feliz e consciente. Sim, queremos uma festa feliz, uma festa consciente, uma festa onde as pessoas se divirtam, mas sem excessos, e houve o cuidado, sim, de fazer uma aposta por parte da Câmara e todos os que tiveram a organizar estas festas, de apostar fortemente na segurança. E essa é a pedra de toque. Para que todos se sintam aqui bem e confortáveis, é bom saberem que podem circular em segurança e foi esse o nosso investimento nas mais diversas áreas. Desde a proteção civil, a força do policiamento, e desde já o nosso agradecimento para estas duas entidades, todos os anos colaboram connosco e ajudam-nos e fazem parte do motivo do sucesso da nossa festa. Sr. Presidente, os trabalhadores da Autarquia também não têm parado para que tudo isto possa acontecer durante 10 dias, mas ao mesmo tempo toda esta envergadura está a ser montada, mas as obras no Conselho continuam e estes trabalhadores estão mesmo a dar o seu melhor? Os trabalhadores da Câmara todos os dias dão o litro e têm sido, são peça fundamental para que isto tudo aconteça, para que estas festas se possam montar, mas o que fica para aqueles que acompanham os trabalhos é saber que, apesar das festas, não se deixa de fazer aqueles que são os trabalhos e as responsabilidades diárias, seja nas situações para que eles são solicitados, seja no bairro da Vila Verde, seja nas situações que acontecem aqui na Marginal e que são situações que são precisas de intervir e eles continuam a intervir e veja-se que continuamos a avançar agora para a Quinta do Quadrado com o programa de requalificação de caminhos rurais. Quando fizemos aqui uma repavimentação, que há muito tempo era solicitada por estes moradores e todo o tipo de intervenções tem vindo a ser feita e que não é descurada para as festas estarem a acontecer. E falando em trabalho e que ele não para, o Executivo está a apostar também no saneamento, não é assim? Temos uma rede obsoleta, antiga, mas isso está a mudar, certo? Sim, isso está a mudar. Tínhamos a rede, sempre dizíamos que a rede era antiga, não escondemos isso quando nos candidatávamos, sabíamos para o que é que vínhamos, sabíamos das dificuldades e desde que entrámos temos de tentar desenvolver projetos que permitissem lançar obra e lançar obra no sentido em que os problemas se resolvam de uma vez por todas. E é isso que está a acontecer. Aquela situação aqui na rua de São Sebastião, em breve o projeto vai ficar concluído e vamos poder lançar essa obra, tal como a obra na Fonte da Prata, que irá ser lançada em breve, o concurso já está a decorrer, ou seja, são mais de 3 milhões e meio de euros, seja 2.900.000 por empréstimo e o resto tudo já em recursos próprios da Câmara Municipal, mas que a Câmara Municipal está a investir, porque só dessa forma conseguimos dar segurança à nossa população, seja num bem essencial como é o acesso à água, que não existem returas, deu investimento na Fonte da Prata, que já estamos numa fase de adjudicar, a obra da Fonte da Prata que é quase meio milhão de euros, já estamos a concluir de sarilhos pequenos para dar segurança. E depois é as questões do saneamento, como já se falou, mas muito importante, é que a intervenção que vamos fazer ali na rua de São Sebastião não será só para tapar aquele buraco existente, daquela rede que já tem mais de 40 anos, será para fazer toda a rua de São Sebastião, fazer todo o perfilamento da via, ou seja, vão ficar com uma rua nova, um dos museus principais completamente arranjados. Tal como estamos a conseguir arranjar também mais acesso às escolas, não é? Há também um projeto para José Afonso, é isso? Sim, sim, olha, dizem que festa milhada, festa abençoada, estamos a ter... E venha daí ela, não é? Venha daí, que nem a chuva nos faça parar. Dizer que também nos acessa às escolas, tem a haver esse cuidado da nossa parte. Já fizemos a iluminação, tínhamos-lhe feito ali na reta como quem vinha do Barreiro, naquela entrada dos galitos fizemos também essa iluminação e agora estamos a fazê-lo mesmo, junto à escola José Afonso, em Alhos Vedros, e numa primeira fase e agora na segunda fase já arranjámos o caminho e vamos colocar lá umas estruturas em betão para definir, bem, os eixos de circulação rodoviários e pedonais, para garantir melhores acessos às crianças àquela escola. Isso associado à sinalética vertical de sinalização de passadeiras, recorrendo a luz LED que já espalhámos um pouco por todo o Conselho. O mandato do ano passado foi só aqui na freguesia da Moita, quase com um piloto, e agora já estendemos a todas as outras freguesias e queremos continuar a investir nesses tipos de sinalética. Ou seja, estamos a fazer todo um conjunto de melhoramentos e no PT 2030 as acessibilidades, nomeadamente as ciclovias e as vias mistas, já estão todas elas planeadas para avançar, nomeadamente até à escola técnico-profissional, até à escola secundária da Moita, ou seja, já estamos a inscrever isso nas verbas do PT 2030, depois, e ao mesmo tempo a trabalhar nos projetos, assim que saem os avisos da candidatura também serão lançados. Isso, assim faz sentido. E por último e não menos importante, vamos finalmente ter o quartel da GNR, não é? Sim, vamos ter o quartel, finalmente vamos ter o quartel da GNR. Estamos a trabalhar em contra-relógio para a assinatura do documento que nos dará a nós a capacidade de sermos nós a lançar a obra, muito à semelhança daquilo que estamos a fazer neste momento com o Centro de Saúde e está a correr muito bem, esperemos ainda inaugurá-lo em breve, ainda este ano, se tudo a correr bem. O quartel da GNR, esperemos ensiná-lo então em breve e era algo que há muito tempo era desejado por todos. Era emergente. Era algo para o qual todos trabalhámos para que isso acontecesse. Este Executivo trabalhou muito, fizemos muitos contactos, agradecer à boa vontade e também à visão de quem está no Governo de pensar que isto sim também é uma prioridade e de avançar com este processo que há muito tempo era desejado por todos e que vem aqui dar outros meios à nossa Guarda Republicana, à nossa GNR, vem-lhes dar outros meios e também vai aqui dar mais capacidade e mais visibilidade, acredito eu, das Forças de Segurança aqui no nosso Conselho da Moita, algo que eu acredito que já se sente nesta colaboração que é muito estreita, de grande proximidade e que já se sente. Temos conseguido alguns ganhos sentidos por todos, acho que todos sentem isso, com muita coragem deste Executivo a tomar decisões difíceis, a não ter medo de tomar essas decisões, mas só toma essas decisões porque sabe e está sempre suportada, porque tem a segurança da GNR e que a GNR assegura a segurança do nosso trabalho, daquele que é o nosso dia a dia, do cumprimento daquela que é a nossa missão. E é ótimo ver as coisas avançar. Senhor Presidente, vou lançar-lhe o repto, convida as pessoas a virem ter connosco hoje. Eu queria convidar a todos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão neste momento a terminar ou ainda a preparar as suas refeições, ou que queiram se poupar disso e queiram vir fazer as suas refeições aqui à festa, aproveitem, venham, venham divertir-se. Têm hoje dois momentos muito interessantes. No palco da Praça da República, o concurso Música Já, vamos conhecer aqui os participantes e quem é que vai ser o vencedor desse projeto que lançámos o ano passado. E agora, aqui já neste, aqui no palco principal, vamos ter o David Carreira. Por isso, são duas grandes oportunidades, dois momentos de excelência e que eu acho que irá agradar certamente a todos e é o arranque das nossas festas e as nossas festas são as melhores. E que ninguém quer perder.